O Xavier está a calibrar um equipamento médico sofisticado de imagilogia. O manual refere que a tangente de um determinado ângulo é 1. Então, estou a dizer que a tangente, vamos dizer que esse ângulo em particular é θ, é igual a 1. O que deverá o Xavier fazer para determinar o ângulo? Proponho-vos que coloquem este vídeo em pausa e olhem para estas opções e pensem qual delas deve ele escolher para encontrar o ângulo. Vamos olhar para cada uma das opções. Aliás, em vez de olharmos para cada uma delas, vamos pensar no que faríamos para encontrar o tal ângulo. Estão a dizer que a tangente de um ângulo é igual a 1. Uma coisa que talvez queiram fazer é dizer, ok, se fizermos a função inversa da tangente, se fizermos a inversa da tangente da tangente de θ, se fizermos a inversa da tangente em ambos os lados, ficamos com a inversa da tangente da tangente de θ. Se o domínio da tangente aqui for restringido de forma apropriada, vai ser apenas igual a θ. Podemos, nesse caso, dizer que θ vai ser a inversa da tangente de 1. E pode ser tentador escolher esta opção aqui, escrever a inversa da tangente de 1 na sua calculadora. Assim, talvez esta pareça a melhor opção. Mas lembrem-se que eu disse se o domínio da tangente for restringido de forma apropriada. Se restringirmos os valores possíveis de θ de forma apropriada, então isto vai ser simplificado para isto. Mas há um cenário em que isto não se verifica. E isso acontece se escolhermos θ que estão fora da restrição que escolhemos para o domínio da função tangente. E o que é que eu quero dizer com isto? Estou a falar do facto de existirem infinitos ângulos cuja tangente é 1. Vou representar isso desenhando aqui um círculo trigonométrico. Este é o meu eixo dos x, este é o meu eixo dos y e vou desenhar o meu círculo trigonométrico aqui. Provavelmente nem sequer precisaríamos de desenhar o círculo trigonométrico, porque a tangente relaciona-se muito mais com o declive do raio criado pelo ângulo do que com o ponto onde este intercepta a circunferência, como acontece com o seno e o cosseno. Podemos ter este ângulo aqui. E este é um candidato a θ, em que a tangente deste θ é o declive desta semirreta e a outra semirreta que define o ângulo encontra-se ao longo do eixo positivo do x. Então podemos dizer, ok, a tangente deste θ é 1 porque o declive desta semirreta é 1. Vou escrever isso. A tangente de θ é igual a 1. Mas posso desenhar outro θ cuja tangente é igual a 1, dando a volta até aqui e definindo, essencialmente, uma semirreta com o sentido oposto à primeira. Mas o declive desta semirreta, vamos chamar a este ângulo θ2, a tangente de θ2 também vai ser igual a 1. E claro, podemos andar mais π radianos e estar de volta à posição da semirreta do ângulo θ original, mas este é essencialmente o mesmo ângulo em termos da sua posição em relação ao eixo positivo do x, ou do sentido da semirreta, mas este é fundamentalmente um ângulo diferente. Portanto, não sabemos, não temos informação suficiente, considerando apenas aquilo que nos foi dito, para sabermos exatamente de que θ estamos a falar, se estamos a falar deste θ, a laranja, ou deste θ, o θ2. Assim, eu escolheria a opção que sugere que o Xavier deve procurar mais informação, pois existem vários ângulos que correspondem a esta descrição. Então, vamos lá.